Olá galera, beleza? Davi falando aqui e hoje eu vim trazer para vocês o seguinte vídeo Bem, esse computador aqui, como vocês podem ver, eu coloquei a ventoinha aqui em cima Para ele passar o ar aqui para baixo e jogar lá para trás Só que a placa de vídeo está esquentando muito Essa RX 590, ela esquenta um pouco mesmo E esquenta um pouco não, ela esquenta bastante mesmo Ela fica ali na faixa de 77, 80 graus E eu quero ver se eu consigo diminuir isso, quero ver se eu jogo as ventoinhas aqui Nesse espaço daqui E jogo ar direto aqui para elas e faz o ar quente subir O recomendado, na verdade, é isso Você pega o ar que vem daqui frio, joga e o ar sobe Aqui em cima, na verdade, era para funcionar como exaustor Só que eu fiz isso aqui provisoriamente, porque eu estava com preguiça de tirar isso aqui Mas eu vi alguns vídeos e vi que não é tão difícil tirar essa frontal Vou tentar me arriscar e aproveito e já mostrar para vocês como é que faz Para remover essa frontal aqui e instalar essa ventoinha na parte da frente E depois, mais para frente, eu vou comprar mais três ventoinhas Na pichal mesmo Vou adicionar mais uma aqui e repor essas duas aqui Só que, na verdade, agora colocar como exaustor Então, vamos fazer isso aí Vocês vão acompanhando o processo comigo É nóis? Valeu! Então, galera, vamos lá Vamos aqui ao primeiro passo Aqui, ó Aqui tem uma entrada Acho que não vai dar para ver muito bem no vídeo Vamos ver se dá para vocalizar para vocês aqui Ó Tem esse pininho aqui, ó Ele tem uma Tem um fecho aqui no meio Tá? Que você aperta aqui E... Em tese, é para ele sair para dentro, né? Quando você aperta Saiu 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 aí Não é tão fácil assim como falam Tem que fazer uma força ali Tomar muito cuidado para não quebrar Porque Você faz muita força ali Tem que controlar a sua força para não exagerar, né? Bom Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar Esses curlers aqui de cima E vou pôr aqui embaixo Nesses dois slots aqui, né? Para jogar o ar lá para dentro Eu não sei se Vou tirar isso aqui agora Eu acho que já vou instalar os três aqui na frente, viu? Aí vai ficar mais fácil depois Né? É Vai ficar bem mais fácil depois Não vou querer desmontar isso aqui de novo, não Então beleza Vamos lá Aqui, ó Para quem tem dúvida Vou mostrar para vocês um detalhe aqui Que vai facilitar a vida de vocês, ó Se vocês têm dúvida Para que lado que o ar tem que flui, né? Não sei se está focando direito aqui Mas aqui você vai ver, ó Para essa setinha onde estiver indicando Aqui, ó É É o fluxo do ar Então ele sai de lá e entra aqui dentro, né? Então Você Como eu quero jogar o ar lá para dentro do CPU Eu vou colocar essa setinha lá para dentro do CPU Do gabinete, aliás Aí eu faço aqui assim Coloco ele nessa direção aqui Tá bom? E aí 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 Bom, feito isso então Tá aí Seguinte, eu vou falar pra vocês Como fica a conexão aqui do lado Nesse outro lado aqui Então Aqui vai ter um cabinho na fonte É o único que vai caber na ventoinha E você põe aqui, desse jeito aqui Um atrás do outro aqui, encaixando Não vou tirar aqui porque Pode ser que dê algum bom contato E aumente o meu trabalho Só que é só você encaixar, vai ter um aqui Você vai encaixando um atrás do outro E vai ficando assim E fica nossa fileira aqui Beleza? Bom galera, voltando aqui Tive que fazer umas mudanças Isso aqui estava muito esticado Até ali, como eu mudei a posição Vou ter que jogar agora Esses cabinhos aqui por dentro Tá aí, tudo funcionando Inclusive os LEDs do gabinete aqui não mudou nada Tá bom? Então agora Vamos ver aqui como aqui tá Agora sim, tá bem mais organizado aqui Os cabinhos, vou dar uma esticadinha aqui Pra deixar bem certinho Né? E é isso aí Agora sim, tá ventilando bem legal aqui Da hora Então beleza, eu vou montar aqui Pra montar o gabinete não tem erro Posso até fazer isso agora mesmo Pra vocês aí Chega aqui E aqui é só encaixar Já era Encaixadinho aí O gabinete Beleza? Aqui é só fechado a lateral Bom Isso aqui eu vou fazer em off Daí eu mostro pra vocês como ficou finalizado Beleza? Nóis Bom galera, tá aí então Missão cumprida Fechado já desse lado aqui E aqui Tudo ok Pode ver que agora tá tudo organizadinho Aqui nem aparece os cabos das fãs Tá? Tá tudo lá atrás Escondidinho E aqui agora tá batendo Um vento Bem melhor que ele bater direto Aqui na placa de vídeo Eu acho que vai dar uma ajudada aí Na temperatura Beleza? Então Agora eu vou comprar mais Três fãs Pra agir com o mesostor aqui Né? Que é o modo certo De trabalhar E vamos dar uma olhadinha Ver se surtiu efeito Essa mudança aí Se cair um pouco os graus aí Dos jogos aí Rodando alguns jogos Vamos lá então Então é isso Voltando aqui Cara Teve uma melhora muito boa Acabei de enfrentar Os inimigos aqui Tão uns 15 minutos jogando E velho Nessas horas aqui Ela já estaria batendo 80 82 81 Tá batendo 71 72 Agora no máximo Trabalhando 100% aí A placa aí Já faz um bom tempo Eu tô jogando aí Control Tá tudo no ultra No alto E pra não dizer Que eu tô trapaceando Tá aí Fechadinho o vidro aqui Do mesmo jeito Que eu usava ela Então teve uma melhora Bem significativa Você colocar aí As fãs desse jeito aí Tá bom Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Me ajuda aí Se inscreve no canal Que tem vídeo todo dia de semana aí Segunda a sexta E tamo junto Deixa sugestão De vídeos novos aí E é nóis galera Valeu Falou